o alfabeto e olho verde mano saiu louco rapaziada que a gente tá fazendo aqui hoje é uma nova série começa tudo hoje né bom então seguinte galera estamos aqui para nossa nova série do canal de arc survival o jogo não é novo mas aqui no canal é novo é pra você que curte ar que a gente vai também que aprendendo a jogar fazer um negócio bem da hora e renda vídeo novo todos os dias dessa série às duas e meia da tarde isso mesmo isso mesmo isso aí que é recruta é o recruta e aí galera tudo bem recruta se tem um canal também recruta como é que é eu tenho canal se vocês pudessem se inscrever lá eu fico muito feliz aí ó o neco tá aí a perdidão é todo mundo tá desorba mas o galera é o seguinte mano pra vocês que estão perguntando e que estão vendo o meu vídeo aí eu tenho essas coisas de inventário porque eu e a carol a gente tava conhecendo o jogo tá ligado tentando conhecer eu aprendi umas coisinhas mano a gente tem uma picareta tem um machado tem uma lã um negócio de matar uns bichos muito doido tem um estilingue me pega esse charuto e me dê esse estilingue aqui mano tem uma tocha aqui muito doida aqui ó mas eu acho que eu sou o único ser humano que nunca jogou arc eu tô pela primeira vez aqui no jogo mano eu tô level que vem eu tô level 10 já mano eita meu cara tá barbudo tô na hora de rapar barba hein ó nossa senhora mano tá virando o homem de ferro porque que tá brilhando o braço do maluco é porque quando você coisa é o inventário dele tá ligado ele fica brilhando ah lá ó seu também fica lá ó eu tô nível 2 ali ó eu tô level 10 tá level 10 porque eu tava jogando com a carol ilhotas do sul a beleza 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 vamos sair como é que abre é o e aí ó sai a porta tava ali por isso ó todo mundo tentando sair não consegue né mano 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 olha só pequena casinha mano como é que vocês acharem fala aí você tem que achar um local mais fresco logo como assim tá quente não é porque tá quente dá um pulo na água lá tá com fogo vamos lá vamos lá então vamos lá mano olha o sinassauro velho é uma tartaruga família vamos andar em cima chega aí dá pra dar essa tartaruga não mas tipo não não tá domada não dá pra se dirigir mas você fica em cima dela você dirigir a tartaruga tá certo beleza virou o carrinho da hot wheels agora vamos 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 pula velho chega aí mano dá pra subir pô eu acho que dá velho dá sim mano eu tô aqui em cima velho ah o negócio tá pulgado não tá não mano dá pra você subir quem foi que saiu de volta aí ó aí ó aí aí ó mano dando a morte de tartaruga você é louco ó não mano gostei do jogo em gostei eu vou chamar a tartaruga de leste vai ser a nossa tartaruga leste o fabinho é eu não sei mano você conhece muito dinossauro mas o dinossauro assim que é que não é como é que eu posso falar carnívoro ele não come não ataca a gente tá ligado aí não vai comer o neco não eu não eu mano eu não conheço muito de dinossauro não mas assim mano eu não sei qualquer qualquer carnívoro como é mano mas o que eu sei que não é o dinossauro que mata as pessoas vocês conhecem algum por nome é fabinho se eu não me engano aquela não mata nós vamos lá cheguei 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 vem que ver não tem um que mata mano cuidado vão pra lá não olha o tamanho do bicho lá aquele um pequenininho aquele um pequenininho que tá lá na praia mata nós lá aquele mal o pequenininho grande o grande não que tá perto dele lá que lá é o brontossauro que conheceu não lembro o nome dele mas ele não mata não conhece o t-rex eu não conheço nenhuma mas tá fudido aqui eu achava que era o nome de cachorro mas tá fudido mano galera é assim aqui no nessa plantinha que você apertando e com a mão você pega a fruta para você se alimentar ó ó tá vendo ó queima que manja de de erva de fruta é o portuga é gostar desse jogo mano ó pode ver aí galera ó a gente tá com comida ali no inventário e mano tem muitas coisas aqui eita deu travada aqui tem muitas coisas aqui mano pra você pegar tipo o fabinho é quando você bate na árvore dessa ó vem madeira e palha pra você pegar mais palha que é pra fazer aquela casinha você usar a picareta porque a picareta pega mais palha ó a picareta pega mais palha é nada ainda sou novo no jogo tipo do comentário vazio tá zeradão então aperta aí fabinho eu acho que você subiu de nível você deve ter liberado alguma coisa pra você não mas eu tô no nível 2 já subi pro nível 2 já liberei recém quando quando não tem um maizinho piscando ali tá ligado ali embaixo ah mas falta falta 3 ainda pra mim conseguir não mas não tem um maizinho ali não ficou é que eu já apliquei eu apliquei você tenta pôr um pouco de vida mais e depois você põe um pouco de damage depois de peso tá ligado vai indo eu não entendo muito não mano mas eu tinha uma pesquisada boa no jogo uma madrugada fazer uma picareta pessoal tá certo que mano é o seguinte picareta fabricação você tem que liberar ela fabinho mas como é que vai liberar eu esqueci mano eu sou noob vai abrir aperta aí e lá em cima tem um é ponto de engrama tá com os números lá o meu tá calma calma vamos pensar olha aqui pontos em grama onde isso antes isso em cima do seu level tem isso lá para mim em cima do meu nível não tem isso nem não não tem para mim também não 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 para mim só tá nível 2 tribo de crazy costa de sudeste zona leste para mim só tem mochila do inventário lá em cima tem uma mochila não tá aí mas não mas você apertou ver ou ir e pera aí mochila tem uma mochila aqui em cima é aí do lado tem um tá tá oito tá oito oito meu é aquele que em cima dele isso aí vai ter um 123 em possibilidade a picareta de estar liberada para mim a minha também escuta ó 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 Que doidão, olha a cara. Olha a oréga, não. O que você faz, né? Qual que é a técnica desse jeito? É esse daqui, mano, ó. O ponto. Esse aqui, ó. Segura ele. Só aperta ele, só aperta. Pra mim não vai, não. Só aperta. Eu também não. Ah, agora foi. Escuta, isso aqui não tem remédio, não? Remédio? Tô com osso quebrado. Não, tem um que ele faz gesto. Tem uns que ele faz gesto. Aqui, ó. Fabi, aperta isso daqui do seu teclado. Que vai aparecer um negócio, ó. Tem inimigo, provocar. Vamos provocar. Pra mim não aparece nada, não. Pra mim aparece. Peraí, deixa eu ver. Você assinou negativamente que apareceu. Deixa eu ver, mano. Mano. Mano, tem muita coisa aqui, velho. Tem um botão aqui que aparecem outras opções. Eu esqueci. Eu vou acessar o inventário, ó. Aí eu coloco o quê? Eu coloco estamina? Qual que eu seleciono? Qualquer um? Põe um pouco de vida. Vida? Isso é vida no caso da saúde que vocês falam? Que é pra... Mapa. Tira o mapa. Tá, e agora a que apareceu pra mim nos engramas que eu tenho a picareta de pedra é a torta. Ó, ó. Aperta a letra K que vocês vão ver o personagem de vocês em terceira pessoa. Qual que eu faço pra mim desbloquear a picareta de pedra pra mim fazer ela? Você tem que clicar duas vezes em cima dela. É, só clicar duas vezes. É, depois é só crafitar. Você tem que ter os itens. A pedra, o... O... Ah, mas não tenho nada dentro. A pedra. Aqui, ó. Você já tem pedra? Não, não tenho nada. Eu acho que eu tenho pedra. Eu acho que eu tenho pedra aqui. Então vem aqui, Fabinho. Então vem aqui, Fabinho, ó. Eu vou jogar pedra aqui, ó. Pega. Pedra. Joguei. Papel, tesoura... Tá, peguei as predas. Ó, fala o seguinte. Mano, eu consegui tirar a Hood Rider do meu jogo. Eu não sei como, mas eu tirei. Tá, eu arrasto a pedra em cima do meu slotzinho lá ou não? Não. É, você aperta em fabricação. Que o cara morreu aqui. Eita. O cara morreu. Oxi. O Neco morreu. Por que, mano? O Neco tá suicidando aí. Eu não sei o que aconteceu. Desde aquela horda de dinossauro que tá desse jeito. Mano, ele deve ter morrido de fome, coitado. Ele renasceu de novo. Ele renasceu de novo. Ah, nasceu. É, nasceu onde eu tiver. Onde eu tiver, ele nasce. Ô, Fabinho, chega aí. Nós vamos fazer roubar o inventário mais rápido. Ó, pra pegar pedra, Fabinho. Você tem que pegar uma pedra aqui. Cadê? Vamos ver se daqui dá pra tirar pedra. Cadê? Como é que eu quero que o meu negócio não vou? Fabinho, ó. Aqui, tira a pedra, ó. Aqui, ó. Escataram o negócio nessa... Como é que se fez? Como é que se fez? Aqui, ó. Só vai ter com a picareta. Você não tem ela ainda? Mas não tem a picareta. Não. Tem que fazer ainda, Renato. Tem que fazer. Aperta V. Aperta V. Aperta V. Ah, eu não perdi. Não perdi meu negócio. Beleza. Aí tem a picareta de pedra ali. Não tem. Tem nada aqui pra mim, não. Pera aí, deixa eu fazer aqui pra galera ver, ó. Não, mas ainda tem nada. Ó, picareta de pedra, galera, ó. Ó, ó. Aí você... Precisa uma pedra na bandeira da espalha. Isso. Ó, tão picando... Ó, tão crafeitando aqui pra você, Fabinho. Aqui, ó. Pega. Tá, mas pera aí. Por que que eu não tô conseguindo craftar? Eu sou burro no jogo, mano. Pega, Fabinho. Você já tem as madeiras, a palha e a pedra? Joguei. Joguei a picareta. Joguei a picareta no chão, aí, ó. Não, a única coisa que eu tenho é a pedra e fibra. Pega aí alguém aí, ó. Joguei aí no chão. Acessar o inventário. Aperta aí. Mas não aperta o I, não aparece. É o I. Segura. Beleza. Agora você arrasta ela pra... Aí, agora vem aqui nessa pedra. Não, eu tô falando do corpo que tá no chão. Nessa pedra aqui. Bate nela. É que a gente já roubou o seu corpo. Bate nela. Bate nela. A gente já roubou o seu corpo. Tá vendo lá do lado? Tá vendo lá do lado subir um negócio de chitinho e pedra? Então. Ó, aqui você cata. Cuidado, seu inventário fica pesado e você não consegue andar. Tá pega. É o Hulk? É o Hulk, mano. Ó, Fabinho. Agora aqui, ó. Aqui você pega a palha. Sai daí, Fabinho. Ó, tem dinossauro aí, ó. Quem que tá perto do dinossauro lá? O dinossauro vai matar ele. Ó, Neco. Sai daí, Neco. Tá, agora eu peguei a parada. Beleza. Agora vem no seu inventário. Eu acho que dá pra você... Mostrei o olho pra aqui, filho? É normal. Cara, tá tudo minhas coisas, pô. Ó. Tá. Pra você pegar... Pra você tirar a coisa do inventário, é... Você clica no que você tiver o número. Pra tirar a coisa da mão. Ou você pode apertar aqui. É um atalho também. Aperta aqui pra você ver. Só pera aí. É isso, eu não sabia. Tá aqui, ó. Ah... Tá, espera. Eu tô dentro do inventário. Agora como que eu faço que eu quero afitar a picareta? É... Você clica duas vezes em cima dele. Duas vezes. Mas não tem uma picaretinha aqui. Você liberou ela. A obrigação? Eu tenho que clicar em... A picada de pedra já é liberada. Mas eu tenho que clicar em grama? Onde que eu vou? Porque no meu inventário não tem nada. Não, é... É do lado do inventário. Você tem que apertar V. Aperta V. Ah, tá. Pera aí. Aí aparece a picareta. Tá. É porque, na verdade, o V e o I tem função diferente. O I vai pro inventário. E o V é pra você craftar. Ah, tá. Deu clico em armas ou diversas? Armas. Clica na pastinha do lado. Exibir pastas. Eu tô com sede. Tô com sede. Corre para. Exibir pasta. Ah, agora apareceu aqui. É mais fácil. Aqui, picareta de pedra em grama tocha. Aqui, ó. Picareta. Eu clico em cima da picareta duas vezes. E ele vai começar de craftar só. Ah, é de boa, pô. Isso aí que eu tava perdido. Ó, agora craftou. É que eu confunde aqui. Fabinho, você tem que tomar cuidado, mano. É com os dinossauros, velho. É, tá bem. Ó, tem um dinossauro que mata a gente perto de vocês aí. Melhor você sair daí. É. Dinossauro grande e gostoso. Cadê ele? Eu tô morrendo de fome em vocês. Eu não. Eu tô de boa. Mais ou menos. Eu tô pela metade, mano. Eu tô de boa. Tá, e o que a gente tem que fazer no primeiro dia aqui? Pra onde? Mano, tipo assim... É bom fazer um machado e uma picareta. É. E uma tocha, né? Na verdade. É, uma tocha também é bom. Ó, a gente já fez essa casinha, galera. Mas foi eu e a Carol que fez, tá? Foi eu e a Carol que fez isso daqui. A gente tava aprendendo o game, então a gente teve que fazer essa casinha. Uhum. Mas é isso, mano. É uma da hora. É uma da hora. É isso, mano. Então foi o seguinte, ó. É a primeira vez conhecendo o jogo, mano. Deixa a dica pra gente aí, galera. É, comenta aí porque... É, tem que deixar a dica, vai. A gente vai postar todo dia. Todo dia pode entrar no canal às duas e meia da tarde que vai ter vídeo novo, tá? E... Agora a gente tem... Na verdade a gente tem dois horários fixos, né, Renan? Que é a série do Ark, que é às duas e meia e às seis e meia Paraná Oeste. E às onze e meia da manhã... Game planilatória, beleza? Planilatória. Gostaram do jogo? Estrela aquele like, se inscreva no canal caso for novo. A gente tá com quase 300 mil inscritos. Canal do Recruta, do Neko, do Renan, da Carol aqui na descrição. Acho que é só isso aí. Tem mais gente, não, né? Não, tem mais a nós. Ah, só a gente. Beleza. Então vai estar aí na descrição. Valeu, rapaziada. Então é isso aí, né? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Família Crazy Gamer. Tamo junto. Espero vocês amanhã aqui às duas e meia. Fui. É nóis. Falou. Fui. Fui. Fui.